BISMILLAHI RRAHMANI RRAHÍM ANNA YATASAALU A cara da soltação vai começar hein É a nova geração da putaria É a nova geração, nem preciso falar de novo né mano DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né E se tem baile na favela, não é se cateclarear Tem maconha, uísque, lance, piranha querendo dar O que tinha que tá, meu bonde tá que tá O que tinha que tá, meu bonde tá que tá Já tô com a pica invernizada, então tu pode vir mamar Já mamou, né? Já tô com a pica invernizada, então tu pode vir sentar Já tô com a pica invernizada, então tu pode vir mamar Foi na tabacaria onde tudo começou Ela me olhou, depois me mabou Ela me olhou, depois me mabou Olhe, 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 laia, laia, laia Olhe, 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 laia, laia, laia Olhe, 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 laia, laia, laia DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? E se tem baile na favela, na Cicata é clarear Tem maconha, uísque, lance, piranha querendo dar O pitinho tá que tá, meu bonde tá que tá O pitinho tá que tá, meu bonde tá que tá Ah, 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 ah Já tô com a pica invernizada, então tu pode vir mamar Ah, 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 ah Já mamou, né? Já tô com a pica invernizada, então tu pode vir sentar Ah, 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 ah Já tô com a pica invernizada, então tu pode vir mamar Foi na tabacaria onde tudo começou Ela me olhou, depois me mamou Ela me olhou, depois me mamou Olhei, 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 laia, laia Olhei, olhei, olhei Davia, è laia, laia Davia ganha presente depois que tu me babar Olhei, olhei, olhei Lâia, làia, laia Olhei, olhei, olhei Davia ganha presente depois que tu me babar Davia ganha presente depois que tu me babar E eu não amo Tchau, tchau.